É neste período que essa empresa de monitoramento tem mais trabalho. Os profissionais chegam a atender 300 chamados por dia. E ao chegarem nas residências, se deparam com diversas situações. A gente vai fazer um atendimento em conta, janela aberta, porta destrancada. A gente já chegou até a encontrar chaveiros na porta, solto ali e o pessoal esqueceu. Então tem que tomar cuidado. E quem não tem vigia fica exposto a ação de criminosos. O marginal geralmente se aproveita da casa que esteja com pouca movimentação. Ele vai tentar monitorar a região para encontrar essa oportunidade. Então ele passa, por exemplo, em um bairro e vai olhando as casas. Ele nota que em uma das casas aparentemente não tem ninguém, não tem luz acesa, não tem movimento. Ele volta em outro horário, passa e nota que novamente aquela casa se encontra naquele mesmo estado. Então aquilo ali gera uma oportunidade para ele. Essa é a casa que geralmente ele vai escolher para entrar. Uma atitude simples que pode evitar muitos arrombamentos é a boa relação com os vizinhos. Esse vizinho ou esse parente que possa, uma vez por dia ou a cada dois dias, de repente, passar na frente da residência, ver se está tudo certo. Se for realmente de confiança, esse morador poderia deixar a chave com essa pessoa. Essa pessoa pode entrar na casa, ligar a luz, ligar a TV, ficar ali uns cinco minutinhos. Já gera uma movimentação na residência. Isso aí vai evitando que o marginal, ao se aproximar da residência, encontre nela, enxergue esse local como uma oportunidade de furto. Além disso, a atenção, com alguns detalhes, também pode prevenir os crimes. O ideal é instalar um timer para, de dia, a luz ficar apagada e, à noite, ela ficar acesa. E, daí, isso gera uma questão de, parece que tem movimento na casa, né? E, à noite, quando você está com a luz ligada, inibe muito humilhante, porque ele não gosta de ser visto, né? Também, a questão de correspondência. Se você vai sair de casa e você recebe muita correspondência, cuidar para não ficar aquele bolo de correspondência na frente da casa. E, daí, isso demonstra que não tem ninguém em casa e fica mais fácil de você entrar. E, se mesmo assim, encontrar a casa arrombada, a recomendação é chamar a polícia imediatamente. Essa pessoa pode vir até a polícia militar, vai fazer um boletim de furto, né? A polícia vai atender o local, vai ser encaminhada para a polícia civil. Possivelmente, será feita uma investigação para ir atrás do marginal. Mas, querendo ou não, aí já foi lesada. A pessoa já sofreu esse delito. Então, o melhor a fazer seria já tentar prevenir antes.